Em minha apresentação, eu vou me concentrar nos fatos técnicos, nos fatos econômicos e fiscais que foram acatados no pedido de impeachment da Presidenta. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a aceitação do pedido de impeachment, como foi feito pela Câmara dos Deputados, pelo relator da Câmara dos Deputados, está baseada somente em fatos ocorridos em 2015 e em 2015 apenas. E desses fatos de 2015, o pedido de impedimento se baseia em dois assuntos. A edição de decretos de crédito suplementar em suposto desacordo com a legislação e atrasos no pagamento de subvenções do Plano Safra, que supostamente caracterizariam uma operação de crédito. Então, sobre esses dois assuntos, eu gostaria de apresentar os argumentos técnicos que, na minha opinião, deixam sem sombra de dúvida que não há crime de responsabilidade nesses dois assuntos. começando pela questão dos créditos suplementares. O primeiro ponto a ser esclarecido, senhoras e senhores, é um ponto que às vezes aparece e às vezes não aparece, mas é importante registrar isso nessa audiência. Esse pedido de impedimento se baseia na edição de seis decretos de crédito suplementar editados no final de julho e no final de agosto. São seis decretos de crédito suplementar e são decretos não numerados. Então, o primeiro ponto a esclarecer é por que esses decretos são não numerados. Um decreto do ano de 2002, do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu que decretos sem caráter normativo não precisam ser numerados. Eles podem ser identificados somente pela sua data e pelo seu assunto. Esses decretos são públicos, esses decretos são publicados no Diário Oficial da União, esses decretos são disponíveis no website do governo. Então, esses decretos não são secretos. Eles somente não são numerados, que foi uma medida correta e simplificadora, adotada em 2002, porque decretos, por exemplo, que versam sob nomeação de cargos, abertura de créditos, declaração de utilidade pública para desapropriação, são decretos que não são objeto de numeração. Eu deixo para o relator e para os demais senadores uma cópia desse decreto de 2002, que estabelece por que esses decretos não são numerados, e deixo também o site onde estão publicados todos os decretos não numerados, assinados não só pela presidenta Dilma Rousseff, mas por todos os presidentes anteriores a ela. Segundo ponto, entrando na matéria mais propriamente dita, por que eu considero que esses decretos são compatíveis com a legislação em vigor? E, nesse ponto, então, é importante analisar a compatibilidade dos decretos tanto com a lei orçamentária quanto com a lei de diretrizes orçamentárias. Eu vou começar pela LOA, pela lei orçamentária anual. A lei orçamentária estabelece condições para que o governo possa editar decretos de crédito suplementar. O que é um decreto de crédito suplementar? É um decreto que amplia, que suplementa uma ação, uma despesa, um programa que já consta do orçamento. Por isso, leva esse nome, decreto de crédito suplementar. Uma ação que já está aprovada pelo Congresso, pode ser objeto de suplementação via decreto. Isso é estabelecido no artigo 4º da lei orçamentária, que contém 29 incisos, para disciplinar os casos específicos em que o Poder Executivo pode, através de decreto, ampliar, suplementar valores orçamentários de ações já aprovadas pelo Congresso Nacional. Para que haja uma suplementação, é preciso que haja uma fonte para essa suplementação. E a fonte de recursos para uma suplementação pode vir de três maneiras. A primeira, um remanejamento de recursos. Vários das senhoras e senhores já foram governadores e sabem, conhecem isso da administração estadual. Você pode aumentar uma determinada dotação para uma ação, reduzindo um valor correspondente em outra ação. É isso que é chamado remanejamento de recursos. A outra fonte para fazer uma suplementação é chamado excesso de arrecadação. A lei orçamentária anual, ela vem com autorização no volume máximo de despesas que o governo pode fazer no ano. E ela vem também com uma previsão de receitas. E é importante enfatizar a palavra previsão de receita. O governo, como qualquer agente, não tem certeza de quanto vai receber no determinado ano. Então, há uma previsão de receita. Aquela previsão pode se confirmar, ou pode ficar abaixo ou pode ficar acima. Acontece ao longo do ano que algumas receitas ficam abaixo, como tem acontecido recentemente, a maior parte das receitas tem vindo abaixo da previsão. Mas algumas receitas superam a previsão. Então, nesse caso, quando uma receita vem acima do que estava previsto no orçamento, há um excesso de arrecadação. Se esse excesso de arrecadação tem uma destinação vinculada, ele só pode ser utilizado para uma determinada despesa, é possível, segundo a autorização da LOA, abrir um crédito suplementar com base nesse excesso de arrecadação. Então, essa é a segunda fonte de recurso para um crédito suplementar. A terceira fonte de recurso para um crédito suplementar é o que é chamado superávit financeiro. O que é isso? É um excesso de arrecadação, mas que não foi verificado no ano em curso. É um excesso de arrecadação que foi verificado em anos anteriores, mas que não foi utilizado nos anos em que ele se verificou. Então, isso é depositado na conta única do Tesouro Nacional, no Banco Central, se transforma em superávit financeiro de exercícios anteriores e pode ser utilizado no futuro para as despesas vinculadas a esse tipo de receita. Então, todos os decretos, os seis decretos mencionados no pedido de impeachment, foram baseados em remanejamento de recursos, excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Eu vou deixar também aqui com o relator e com o presidente da comissão, para a disponibilidade de todos os integrantes dessa comissão, uma tabela em que detalha todos os valores que foram criados por esses decretos e quais os incisos da lei orçamentária nos quais esses valores se baseiam. Cada valor que foi criado nesse decreto se baseia em um dos 29 incisos da lei orçamentária. E, por isso, eu considero que esses decretos estão completamente de acordo com a lei orçamentária. Meu terceiro ponto. Qual o valor total desses decretos, desses seis decretos? Esses seis decretos criaram créditos suplementares no valor total de R$ 95,9 bilhões. São seis decretos que criaram créditos suplementares de R$ 95,9 bilhões. Isso levou a algumas colocações no debate na Câmara dos Deputados que haveria uma ampliação de despesas de R$ 95,9 bilhões, quase R$ 96 bilhões. Essa é uma afirmação incorreta. Por quê? Porque a maioria desse valor foi objeto de remanejamento. Desses R$ 95,9 bilhões de créditos suplementares criados, R$ 93,4 bilhões foram feitos via remanejamento de recursos. Ou seja, se reduziu a despesa de uma determinada ação para aumentar a despesa de outra ação. Não se aumentou o orçamento. Dos R$ 95,9 bilhões, R$ 93,4 bilhões foram remanejamentos. Redução em uma rubrica, em uma ação, para aumentar outra ação. Você pega o orçamento da educação, reduz R$ 100 milhões em um determinado valor, aumenta R$ 100 milhões em outro valor. O orçamento continua o mesmo. Então, não há que se falar que houve uma ampliação do orçamento no valor de R$ 95,9 bilhões. Porque R$ 93,4 bilhões foram de remanejamento. Bom, sobra R$ 2,5 bilhões. Esses R$ 2,5 bilhões restantes foram créditos criados com base em excesso de arrecadação ou superávit financeiro, com fontes novas de receita, não com remanejamento. E desses R$ 2,5 bilhões, é importante destacar que R$ 700 milhões foram para o pagamento de juros, para o pagamento de uma despesa financeira. Ou seja, esses R$ 700 milhões não têm impacto sobre a meta fiscal, porque a meta fiscal é uma meta para o gasto e para o resultado não financeiro. É uma meta para o chamado resultado primário, que é o resultado do governo excluindo o pagamento e o recebimento de juros. Então, dos R$ 2,5 bilhões restantes, R$ 700 milhões foram criados para pagar juros. E no próprio relatório do deputado João Vair, aprovado na Câmara dos Deputados, ele reconhece que sobre esses R$ 700 milhões não há discussão. Então, para homogeneizar a informação e focar a discussão onde ela tem que ser dada, não está em discussão R$ 95,9 bilhões, está em discussão R$ 2,5 bilhões de créditos suplementares criados com base ou em excesso de arrecadação ou em superávit financeiro, sendo que desses R$ 2,5 bilhões é preciso retirar R$ 700 milhões. Então, senhoras e senhores senadores, nós estamos falando de R$ 1,8 bilhão, de um total de R$ 96,9 bilhões. Só para dar uma dimensão do que é o que está em discussão na questão dos decretos. Bom, agora eu vou focar nesse R$ 1,8 bilhão. Desse R$ 1,8 bilhão, que foi criado com base em excesso de arrecadação ou superávit financeiro, qual foi a principal destinação disso? A maior parte desses recursos foram destinados a despesas do Ministério da Educação, com R$ 1,25 bilhão. R$ 1,56 bilhões. Em segundo lugar, aparece um pedido de crédito suplementar da Justiça do Trabalho, com R$ 171 bilhões. Em terceiro lugar, aparece um pedido de crédito do Ministério da Defesa, com R$ 121 bilhões. Eu entrego aqui, vou deixar aqui também para o relator e para o presidente da Câmara, um detalhamento de todos esses decretos, tanto por fonte de recurso, de onde veio o recurso, quanto também para o destino, para o que foi utilizado esse recurso, para que todas as senhoras e os senhores possam ter, com a precisão máxima, qual foi a autorização dada pela Presidenta da República. Ainda sobre esses decretos, sobre esse R$ 1,8 bilhão, eu creio que vale a pena ilustrar por que e como foram criados os créditos suplementares. E, para isso, eu gostaria de apresentar três exemplos dos diversos que foram autorizados. Por exemplo, foi autorizado um crédito suplementar para a Justiça Eleitoral, com base em excesso de arrecadação decorrente de tarifas de inscrições em concursos públicos. Houve um concurso público, havia uma previsão de receita. Essa previsão de receita acabou sendo maior, porque mais pessoas se inscreveram nos concursos públicos. E, com base nesse excesso de arrecadação, a Justiça Eleitoral pediu um crédito suplementar para realizar concurso público para cargos de analista e técnicos judiciários. É um pedido que vem de outro poder para o Poder Executivo. Segundo exemplo. No caso do Ministério, antigamente ocupado pelo ministro Cardoso, houve um superávit financeiro de taxas e multas pelo exercício de poder de polícia e de multas provenientes de processos judiciais, de exercícios anteriores. Isso ficou depositado na conta única do Tesouro Nacional. Essa receita tem uma destinação, uma vinculação específica. Foi pedido pelo Ministério da Justiça um crédito suplementar para utilizar esse superávit financeiro para o quê? Foi pedido um crédito suplementar pelo Ministério da Justiça para utilizar esse superávit financeiro decorrente de multas provenientes de processos judiciais para realizar escoltas de cargas dimensionadas e curso de formação de servidores. Terceiro exemplo. No Ministério da Educação. Houve também um superávit financeiro devido a contribuições maiores para o salário e educação do que havia sido previsto em exercícios anteriores. Isso não foi utilizado nos anos anteriores, ficou depositado na conta única do Tesouro Nacional. Essa é uma receita carimbada. Essa é uma receita vinculada. É uma receita que tem que ser utilizada na educação. Pois bem, houve um pedido no Ministério da Educação para que se utilizasse esse superávit financeiro para o apoio à manutenção da educação. Então, eu considero que todos esses decretos estão de acordo com a Lei Orçamentária Anual, especificamente com o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2015 e os 29 incisos que especificam em que condições e em que limites o Governo e o Poder Executivo podem criar créditos suplementares a partir de uma autorização do Congresso Nacional. Próximo ponto. Por que esses decretos também são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ou seja, por que eles são compatíveis com a meta fiscal? E aí, senhoras e senhores senadores, esse é o ponto que eu considero mais importante. E é importante esclarecer uma coisa para todos que estão nos ouvindo, que as senhoras e senhores, como aprovam anualmente o orçamento, os senhores e senhores sabem como ninguém a diferença entre crédito orçamentário e limite financeiro. Mas eu acho importante esclarecer isso para toda a audiência e para quem está nos assistindo. Um crédito suplementar, ele aumenta a dotação de uma determinada ação. Ele aumenta o valor, por exemplo, que pode ser utilizado para manutenção de universidade, para manutenção de hospitais, ele altera esses valores, ou diminui. Ele altera a autorização orçamentária que o Congresso deu para determinadas ações e programas. Mas ele não autoriza imediatamente uma despesa. E essa é a grande diferença. Um crédito suplementar, ele muda as alternativas em que pode ser gasto um determinado valor financeiro. E o que determina esse valor financeiro? É o decreto de contingenciamento. É o decreto de limite financeiro que é feito sempre no início do ano, quando o governo faz a sua programação fiscal e orçamentária. Então, é importante relembrar, eu sei que isso é de conhecimento amplo de todos os parlamentares aqui presentes, mas é importante lembrar isso para todos que estão nos assistindo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita, uma previsão que pode ou não se verificar. Tem anos que a receita vem a mais, tem anos que a receita vem a menos, como está acontecendo agora. E, por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Se as receitas vêm abaixo do esperado, o governo tem que fazer o chamado contingenciamento. Então, apesar de ter uma dotação orçamentária, você dá um limite financeiro compatível com a meta fiscal. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto um mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gastos o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Então, sobre isso, eu gostaria de relembrar o exemplo que eu dei na Câmara dos Deputados, que eu acho que traduz melhor esse assunto da linguagem orçamentária para a linguagem do dia a dia das pessoas. A diferença entre orçamento e limite financeiro é a mesma diferença, por exemplo, entre uma lista de supermercado e o volume de recursos que você tem no bolso para fazer as compras no seu supermercado. Quando você vai ao supermercado, você tem uma lista de supermercado, que diz lá, você tem tanto para comprar de arroz, feijão, macarrão e ovo. E você tem um volume de recursos no bolso. Você tem lá, 100 reais no bolso. O orçamento é a lista de supermercado. É no que você vai gastar aquele recurso. O limite financeiro é o quanto você tem no bolso para gastar esses recursos. Ao longo do processo, seja por uma decisão sua, seja por uma comunicação, alguém liga da sua casa e diz, ó, na verdade errei na lista. É melhor você mudar. Em vez de comprar macarrão, compra manteiga. Você muda a lista de coisas que você pode utilizar. Mas o valor que você pode utilizar continua sendo 100 reais no seu bolso. Mudar a lista não modifica o valor disponível para o gasto. E aí, senhoras e senadores, é importante frisar que, no momento da edição desses decretos, o governo tinha, nos dias anteriores, aumentado o corte de despesas. No decreto de programação de julho, o governo aumentou o corte de despesas discricionárias. Aumentou em 8 bilhões e meio. O corte aumentou de 70 bilhões para 78 bilhões e meio. Então, esses decretos, é como se você mudou a lista de itens em que você podia gastar um determinado valor e, ao mesmo tempo, diminuiu o valor que você podia gastar. É como se você está indo para o supermercado, alguém liga para você e fala, ó, muda a lista e você não tem mais 100 reais para gastar, não. Você tem 80. Então, não há que se falar que esses decretos aumentaram a despesa financeira do governo. Pelo contrário, esses decretos vieram depois de uma redução do limite financeiro de 8 bilhões e meio. Esses decretos não conflitam com a meta fiscal porque eles não aumentam a despesa financeira do governo. Não houve aumento de gasto, houve corte adicional de gasto, aumentando o contingenciamento de 70 para 78 bilhões e meio. No ano passado, no ano em curso, no ano em discussão aqui, 2015, houve o maior contingenciamento de despesas discricionárias desde que existe contingenciamento. Houve o maior contingenciamento desde que existe a LRF, desde que existe esse instrumento. E eu entrego também, vou deixar disponível para o presidente e para o relator, um demonstrativo do tamanho do esforço fiscal que o governo fez no ano passado, com corte de despesas discricionárias de 78 bilhões e meio. O próximo ponto. Por que, apesar desses argumentos, ainda assim, o relator da Câmara dos Deputados considerou esses decretos como irregulares? Na aceitação do pedido de impeachment, ocorreu, ao meu ver, uma mudança de interpretação do que diz a LDO. A LDO diz que não podem ser editados decretos orçamentários ou financeiros que comprometam a meta fiscal. Como eu falei, um decreto de crédito experimental não compromete a meta fiscal, porque a meta fiscal tem a ver com o gasto financeiro. Esses decretos não aumentaram o limite financeiro. Pelo contrário, eles foram feitos após a gente ter reduzido o limite financeiro. Essa interpretação de que você não pode nem editar um decreto que aumenta um limite orçamentário, apesar de ele não ter impacto financeiro nenhum, é uma interpretação nova. É uma interpretação que surgiu ao longo das discussões das contas de 2014, no momento em que essas contas ainda estavam em discussão no Tribunal de Contas da União. É importante lembrar aqui datas. A aprovação do parecer sobre as contas de 2014, a aprovação final, o acórdão final sobre isso, ocorreu em outubro de 2015. Então, não há que se falar em uma irregularidade enquanto esse assunto ainda estava sendo discutido. E a União tomou como base para a edição desses decretos um entendimento à jurisprudência de exercícios anteriores. Por exemplo, em 2009, foi mudada a meta fiscal, em maio. Essa meta fiscal só foi aprovada em outubro. Durante esse intervalo, o governo editou decretos de créditos suplementares, baseados em excesso de arrecadação, baseados em superávit financeiro. As contas de 2009 foram analisadas pelo TCU, e essa prática não foi objeto de questionamento por parte do TCU. Então, no momento da edição desses decretos, o governo estava se baseando na jurisprudência em vigor e no entendimento do TCU sobre uma questão similar que ocorreu em 2009. O entendimento pode mudar? Pode mudar. Eu não acho esse entendimento adequado, mas, obviamente, esse entendimento pode mudar. Mas, como qualquer mudança de interpretação, como diz a boa prática legal, se ela ocorrer, ela deve ter implicações para frente, não implicações retroativas. E é importante frisar que, no momento em que foram questionados esses sete decretos, formalmente, imediatamente o governo suspendeu a edição de decretos de crédito suplementar, com base em excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, editou o decreto somente com remanejamento de recursos, até que essa questão seja esclarecida pelo TCU, que é um processo que está em andamento nesse momento. As contas de 2015 estão em análise pelo TCU nesse momento. Nesse sentido, eu considero que não há que se falar de irregularidade na edição desses decretos com a lei de diretrizes orçamentárias, mesmo que a interpretação atual venha a prevalecer no futuro. Porque, se essa interpretação nova vier a prevalecer no futuro, ela deve ter efeitos para frente, não efeitos retroativos. Também não há que se falar em irregularidade desses decretos em relação à meta. Porque a meta, senhoras e senhores, é uma meta anual. Não existe uma meta fiscal trimestral, mensal ou quadrimestral. O aferimento do cumprimento da meta fiscal é feito ao final do ano. É ao final do exercício que se verifica se a meta foi ou não cumprida. E aí eu tenho que apontar um fato irônico. No momento em que o pedido de impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, foi a mesma data em que se mudou a meta fiscal. Então, se aceitou um pedido de impeachment baseado na suposta edição de decretos irregulares que seriam incompatíveis com a meta fiscal, que foi mudada no mesmo dia que se aceitou o pedido de mudança de meta fiscal. Só esse fato já torna irregular, inadequado caracterizar esses decretos como irregulares. O Congresso mudou a meta fiscal. No meio da votação, alguns parlamentares podem se lembrar dessa data, no meio da votação da mudança de meta fiscal, o presidente da Câmara abre um processo de impeachment baseado, dentre outras coisas, numa irregularidade de decretos, de crédito suplementar com a meta fiscal, sendo que a meta estava sendo mudada naquele momento. Então, onde está a irregularidade? A meta fiscal foi cumprida. A meta fiscal é anual, a meta fiscal foi cumprida porque os senhores e senhoras parlamentares aprovaram a mudança da meta fiscal, e a meta fiscal, então, autorizada pelo Congresso Nacional, foi cumprida no ano de 2015. Eu vou passar agora para o segundo ponto, que é objeto de aceitação, no parecer, por parte do deputado Jovairi, aprovado na Câmara dos Deputados, que tem a ver com o pagamento de subvenções do Plano Safra. Em primeiro lugar, o pedido menciona um suposto atraso elevado em valores substanciais referentes ao pagamento do Plano Safra no primeiro semestre de 2015. Sobre isso, eu quero esclarecer três assuntos. Em primeiro lugar, o que é uma subvenção e o que é uma subvenção no Plano Safra? O governo tem vários programas de incentivo. Tem programas de Bolsa, Bolsa Família, assistência à educação via FIES, assistência ao investimento, e uma das modalidades de programa de incentivo do governo é incentivar algumas atividades como agricultura, investimento, inovação, via equalização de taxa de juros. O que é equalização de taxa de juros? O governo proporciona ao tomador final do recurso uma taxa de juros menor, mas paga ao banco uma taxa de juros maior. Então, o banco vai lá para um agricultor, por exemplo, no Pronaf, no Programa de Assistência à Agricultura Familiar, e empresta recursos a 6%. Mas, naquela operação, o banco vai receber 8%. Esses 2% de diferença é coberto pelo governo como equalização de taxa de juros. Isso que é equalização de taxa de juros. É uma despesa primária. Toda equalização de taxa de juros, toda subvenção, para ser feita como qualquer despesa, tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, todo pagamento de equalização está amparado por lei do Congresso Nacional. E todas essas leis determinam o quê? Determinam o limite, que valores podem ser objetos de equalização, e determinam como deve ser executado esse programa. Pois bem, senhoras e senhores senadores, todas essas leis atribuem ao Conselho Monetário Nacional e ao Ministério da Fazenda a regulamentação e a execução dos programas de subvenção. Então, nesse caso, não se trata nem de ato da Presidente da República. É um ato infralegal, é um ato dos ministros, que regulamenta como deve ser implementado um programa de subvenção com base na autorização do Congresso Nacional. A subvenção mais comum é a equalização de taxa de juros, principalmente no programa de assistência à agricultura familiar. Existem outras formas de subvenção, como bônus de adimplência, rebate em saldos devedores, garantias de preços, pagamento de opções, mas todos esses programas são autorizados por lei e regulamentados por decisão de ministros. Isso não é um ato da Presidente, só isso já caracteriza a irregularidade de um pedido de crime de responsabilidade por um ato que não é de autoria da Presidente da República. Mas agora eu quero falar por que esses atos são regulares. O programa de equalização de taxa de juros existe há muito tempo, existe muito antes da LRF, existe desde que tem crédito agrícola. A metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros já vem sendo utilizada há muito tempo e não foi objeto de questionamento por parte do TCU até 2015. O TCU analisou as contas de 2012, as contas de 2013 e não apontou isso como uma irregularidade. Em 2015, ao analisar as contas de 2014, o TCU resolveu aperfeiçoar o seu entendimento, o que é normal. A lei é aperfeiçoada. Naquele momento, o TCU resolveu apontar o quê? No processo de execução de equalização de taxa de juros, o governo não deve acumular saldos elevados junto aos bancos públicos, nem saldos por um período muito longo de tempo, porque isso poderia supostamente caracterizar uma operação de crédito. Pois bem, isso foi apontado, primeiramente, num relatório do ministro José Múcio, em abril de 2015, ao qual o governo recorreu e a decisão final sobre esse processo foi realizada em dezembro de 2015, foi realizada a partir de um parecer do ministro Vital do Rego. Num segundo processo do ministro Nades, que é o que analisou as contas de 2014, também se apontou isso e se recomendou uma modificação. O governo apresentou seus argumentos, recorreu do então questionamento do TCU, por entender que isso não caracteriza a operação de crédito, mas, a partir do momento que a recomendação do TCU se tornou final, a partir do momento em que houve um acórdão, em que o TCU, então, fechou a questão e recomendou uma mudança na prática, na metodologia de pagamento de equalização de taxas de juros, o que ocorreu? O governo, imediatamente, aplicou a recomendação do TCU. Em outubro de 2015, o governo, diante da decisão do ministro Nades, submeteu ao Congresso Nacional um pedido de adequação do seu requerimento de mudança de meta fiscal, solicitou ao Congresso Nacional que incluísse no pedido um valor para que fosse possível pagar todos os passivos apontados pelo TCU. Esse pedido foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro e, no final de dezembro, o governo, com autorização dada pelo Congresso Nacional, pagou os passivos apontados pelo TCU, e não só fez isso, também modificou o regulamento de pagamento de equalização de taxa de juros, fazendo com que agora esses valores sejam apurados em bases semestrais e pagam imediatamente nos primeiros cinco dias úteis do semestre seguinte. Então, sobre essa questão de equalização, de pagamento de equalização de taxa de juros, que vulgarmente ficou conhecida pela imprensa como pedalada fiscal, esse é um assunto que foi questionado, respondido e resolvido em 2015. Resolvido tanto do ponto de vista financeiro, que o que foi apontado foi pago, e resolvido também do ponto de vista administrativo, que o governo adotou as portarias necessárias para aplicar a recomendação do TCU. E, como qualquer recomendação nova, o meu entendimento é que isso se aplica para a frente. Isso não se aplica retroativamente. Na questão específica do Plano Safra, que é o ponto destacado no relatório do deputado Jovair, se aponta uma suposta irregularidade a partir do levantamento dos valores a receber da União, dos valores constantes do balanço do Banco do Brasil a receber da União. E, nesse ponto, eu gostaria de citar o que foi mencionado já pelo meu colega Cardoso na defesa da presidenta apresentada na Câmara dos Deputados. O pedido menciona que, em dezembro de 2014, havia registrado no Balanço do Banco do Brasil R$ 10,9 bilhões a receber do Tesouro. Em junho de 2015, havia registrado R$ 13,4 bilhões a receber do Tesouro. Logo, uma leitura rápida e desatenta desses valores levaria a uma impressão de que houve um aumento, um atraso de R$ 2,5 bilhões. Só que isso não é correto. Por quê? O levantamento mais detalhado e pormenorizado, que foi apresentado na defesa da presidente e será entregue aqui nessa comissão, diz que, desses R$ 10,9 bilhões registrados no final de 2014, foram pagos R$ 500 milhões. Em junho de 2015, o valor referente a exercícios anteriores caiu de R$ 10,9 bilhões para R$ 10,4 bilhões. Ao longo do primeiro semestre de 2015, o governo reduziu, pagou, contas de exercícios anteriores. Não há que se falar em aumento de atraso de contas devidas de exercícios anteriores. E é bom relembrar que, no primeiro semestre de 2015, essa questão estava sendo discutida ainda com o TCU. O parecer do ministro José Múrcio é de abril. Essa é uma questão que ainda estava em debate administrativo entre a União e a nossa autoridade contábil, que é o TCU. Mas, independente disso, houve um pagamento. Não há que se falar de acúmulos, de atrasos de contas de exercícios anteriores. O valor caiu de R$ 10,9 bilhões para R$ 10,4 bilhões. Então, como subiu para R$ 13,4 bilhões? É porque, ao longo do primeiro semestre de 2015, há pagamentos de operações de crédito. Ao longo do primeiro semestre de 2015, há vários financiamentos que geram novas obrigações de equalização de taxa de juros. Então, as operações em curso, ao longo do primeiro semestre de 2015, geraram um gasto de equalização de R$ 3 bilhões. Então, o governo registrou isso e essas equalizações são apuradas em bases semestrais. Elas são apuradas no primeiro semestre de 2015 para serem pagas no segundo semestre de 2015. Então, essas não se tratam de atrasos. Se tratam de operações que foram geradas no próprio exercício. As operações que constavam de exercícios anteriores, na verdade, foram reduzidas, como demonstram os materiais apresentados pela defesa do governo, com base nos números do Banco do Brasil. Nesse sentido, é importante dizer que não houve atraso, não é um ato da Presidente da República. Para terminar, eu queria registrar alguns pontos. Eu queria registrar alguns pontos para as senhoras e senhores senadores, para a audiência, para os demais membros dessa audiência, para quem nos assiste hoje em casa e para quem, com certeza, vai nos assistir no futuro, porque esse processo também vai ser objeto de análise pela nossa história. Eu considero não haver base legal para o pedido de impeachment da Presidenta da República. Na edição dos decretos, cabe ressaltar que essa decisão foi amparada por pareceres das áreas técnicas competentes do governo. A decisão é compatível com a lei orçamentária de 2015. A decisão é compatível com a lei de diretrizes orçamentárias de 2015. A decisão é compatível com o entendimento pacífico até então, no TCU e nas áreas de gestão orçamentária e financeira, porque ela segue exatamente o que tinha sido feito em 2009. O questionamento do Ministério Público junto ao TCU, que foi feito sobre esses decretos, ainda estava em avaliação pelo próprio TCU. Essa interpretação pode até mudar. Eu não acho que é uma interpretação adequada, mas ela pode até mudar. Mas, se mudar, ela tem que ter efeitos para a frente. E o mais importante, a meta fiscal é anual. A meta fiscal foi cumprida. No mesmo dia de aceitação do pedido de impeachment, com base em outras coisas nesses decretos, a meta foi mudada. E a própria mudança da meta validou todos esses decretos. Em segundo lugar, no pagamento da equalização de taxa de juros. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, autoriza a despesa de equalização e remete para uma decisão infralegal do Conselho Monetário Nacional e dos ministros a regulamentação e execução desse programa. Nesse caso, senhoras e senadores, não se trata nem de decisão da Presidenta da República. Programas de equalização existem há muito tempo e não haviam sido objetos de questionamento até 2015. questionamentos são naturais e fazem parte da evolução de qualquer democracia, assim como faz parte o aperfeiçoamento da política fiscal, assim como faz parte da evolução natural de qualquer democracia, que novos entendimentos tenham aplicação para a frente e nunca uma aplicação retroativa, para que não se gere incerteza jurídica, para que não se gere acusações de irregularidade sem base legal, sem justificativa adequada. Esse assunto, e eu repito, foi questionado, respondido e resolvido no mesmo ano de 2015, um ano em que o governo cumpriu a sua meta fiscal a partir de uma autorização aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro. Por todos esses motivos, eu considero que não há fundamento legal para acusação de crime de responsabilidade por parte da Presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho certeza que isso ficará claro ao final desse processo. Seja isso agora no Senado Federal, como eu espero, seja isso no futuro, porque, com certeza, esse processo vai ser objeto de uma análise detalhada pela nossa história. Muito obrigado. Essa foi a participação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, na comissão que analisa o impedimento da Presidenta Dilma Rousseff no Senado. Ele apresentou explicações sobre a questão dos decretos suplementares de crédito e das chamadas pedaladas fiscais, objetos da denúncia contra a Presidenta. Durante sua fala, o ministro Nelson Barbosa explicou que os créditos suplementares no valor de R$ 95,9 bilhões vieram a maior parte de remanejamento de recursos, ou seja, não houve aumento de orçamento. O ministro da Fazenda reforçou que os créditos suplementares são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, pois mudam as alternativas em que pode ser gasto um valor financeiro adequando as despesas. Eles não aumentam a despesa financeira do governo, segundo Barbosa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti